E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Xavier, essa é a TV Fuxico e hoje trouxemos uma das famílias mais amadas deste Brasil, que é a família TELÓ. Então, roda a vinheta e vem com a gente, vem! A gente não poderia deixar de escolher alguns momentos dessa família que a gente ama, que é, assim, dona dos nossos corações na redação do Fuxico, que é a família composta por Michel TELÓ, Thaís Versoza, Melinda e Teodoro. Maravilhoso! Que quarteto, Brasil! E a gente já começa com essa foto deles torcendo na época da Copa, parece que faz muito tempo. É que desde que o Brasil perdeu, né? A Copa meio que acabou, né? Os quatro torcendo com a camiseta do Brasil e a Melinda com essa carinha. Ela faz essa cara, gente, na maioria das fotos. É tipo um sorrisinho que é só dela. Já virou marca registrada dela. Acompanhem as fotos que vocês vão entender o que eu tô falando. Deve ter alguma palavra, alguma palavra que a Thaís fala na hora de tirar a foto. E ela dá esse sorriso. É muito legal, muito fofo e muito divertido. Próxima foto é o momento da Thaís com o Teodoro. Ela postou essa foto quando ele tava completando 10 meses. Ele tá prestes a completar um ano agora. E a gente fica aqui babando nessa bochecha fofa que ele tem. Olha isso, gente! É muito, muito, muito fofo. Ele tem uma bala em cada lado da bochecha, assim, de tão fofinho. É muito bonitinho. Momentão família. Theló, Thaís, Teodoro, Melinda. Melinda vai completar dois aninhos no começo de agosto, dia 1º de agosto. E aí, pra variar, ela fazendo esse sorriso e mandando ver no ovo mexido. Sensacional! Outra foto que selecionamos é Thaís, mamãe coruja, com os dois filhos no braço e os dois arrumadinhos. Gente, tipo pra festinha. Muito, 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 muito cuti-cuti. Eles todos encomadinhos, assim, e ela com os dois no braço. Bem mamãe poderosa. Amém! Nessa outra imagem, eles estão no piano. Então, quem sabe, Luíde, teremos mais dois cantores? Onde eu até sei, porque sempre quando o Theló tá na TV e a Thaís tá em casa com eles, ela coloca assim, eles ficam vidrados. Não sei se é pelo pai ou pelo fato da música em si. Ah, ou das luzes. E eles sempre estão nos shows dele, né? Ah, isso é verdade. Sempre estão presentes, então tem tudo pra puxar essa veia artística. Essa foto eu selecionei porque Páscoa, fofinho e todo mundo de orelhinha. Quem que não se derrete por essa foto? Não aguento. É muito, muito, muito bonitinho, porque o legal da família Teló é que todo mundo entra na brincadeira. Nessa imagem que a gente pegou também do Instagram da Thaís, a gente vê aquilo que eu tava acabando de falar pra vocês, que a família Teló abraça a causa mesmo. Quem que aguenta uma família que combina trajes de praia? Olha, todo mundo, a Melinda, a Thaís com o biquíni e os dois de sunga com a mesma estampa. Não dá, gente. Não dá. Essa barriguinha do Teodoro. Ai, olha que fofo. Ah, muito fofo. Voltando à marca registrada de Melinda, que é este sorriso único que ela faz nas fotos. Temos esse momento avião de Michel Teló, Thaís, Teodoro e Melinda. Ela faz sua pose preferida. Eu já consigo imaginar, Luíndia, até a cena. Tipo, filha, olha a foto e ela fazendo. Não, é com certeza, deve ser alguma coisa disso e ela já vai direto. Ela pode estar comendo. Eu acho que é muito bebê Instagram dessa geração. Ela vai ser uma digital influencer, com certeza. Penúltima foto que a gente selecionou é papai Teló, Melinda e mamãe Thaís fazendo um sanduíche, ápice de fofura do Instagram e que os fãs amam, 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 amam. Coisa gostosa. Pra encerrar o nosso top 10 momentos da família Teló, a gente pegou essa foto da Thaís com o Teodoro, que é o caçulinha da família, com as suas bochechas. E a gente encerra com este momento família lindo, musical, simpático e foférrimo, que é a família Teló. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, comentário, ativam o sininho pra não perder nenhuma notificação e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo e tchau.